Tô ouvindo a plataforma! Ora, é o nosso alvo. Chegamos 1 e 2. Vão lá e se posicionem pra atracar. Chegou a hora de invadir! Todas as estações, tô ouvindo o navio. Volcados, se preparem! Fiquem em contato! Se a Valeria não mentiu, é entrar, limpar e desarmar o míssel. Mas e se ela mentiu? Deus ajude. Deus ajude a gente! Fiquem preparados! Pode ser, armadilha! Tudo pronto aqui. Combiado. Ao trabalho. Muito bom! Na cima deles, tá? Equipe Shadow, o míssel tá nessa plataforma. Eu quero atenção total. Tem três arqueias por aí. Tô entrando. Sobe. Manda lá. Entra aí. O que é que é que é que vai ter mudança? Não, não. O que é que é que é que é que é um esclarecedor? Sala limpa, saiu. Copiado, Shadow One indo para a escadaria Sudeste. Tô correndo na direita. Tudo limpo. Dois em cima. Limpo. A porta em cima. Most, a gente tá indo pro deck principal. Qual o seu status? Tô embarcando no navio com Shadow 3. Entendido. Homem caído! Barão lançado! Ele sabe que a gente tá aqui. A gente tem que ir rápido. Equipe Shadow, avancem. Achem aquele container de uma vez. Dois copiado, indo. Vamos logo. Shadow One, Ghost. Tão mandando os sinalizadores da plataforma. Ghost, Gustavo. Ghost, estão sinalizando pro navio. Eles vão lançar o míssel. Só o primeiro estágio. Ainda dá tempo. Equipe Shadow, Equipe Shadow. Míssel tá no L ponto. Dois um, avançando pra assegurar. Cobertura, cobertura. Dois copiado. Olha pra cima! Peguei o fundador do barco. Vai pro L ponto, sargento. Vai pro L ponto, sargento. Avançando. Avançando. Eu te cuido. Que caralho! Eu te cuido ou batido? Eu te cuido, Equipe! Jogando o granada de luz. Jogo, vamos subir e acabar com eles. Jogando o granada de luz. Limpo! Limpo! Sobe lá, anda! Lá, anda! Lá, anda! Sobe lá, anda! Abre. Onde estão os controles? Na porra do navio. Encarregado, tem um problema. O míssel está armado. Os controles estão no navio. Você tem suas ordens. Parem o lançamento. Alejandro, está cobertura. Sof, vem comigo. A gente vai para o navio. Entendido a cobertura, irmão. Todas as estações, convidam os controles do míssel. Repetindo, os controles estão na forma de morrer. Vamos indo, vamos indo. Doost, 01 aqui. A gente está de volta na água. Indo para sua posição. Ok, se preparem que a raão vai estar quente. Entendido. Uma vez lá, vamos avançar até a ponte. Rápido. Vamos pegar os controles e parar esse míssel, tá? Como a gente sobe? Usa roupa. Segura aí, sargento. Vamos mostrar pra eles agora. Vamos mostrar pra eles agora. A gente está de volta na água. Confiando. Ok, vamos lá, pessoal. Os containers são a única cobertura. Só que eu devendo me apagarem. Eu ainda estou de volta na graça. People are on the way around. Anato. Cuidado dos containers. Cuidado dos containers. Cuidado dos containers. Cuidado dos cartões. Abandon. Tchau, 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 tchau.